Muito bem, muito boa noite, hoje dia 10 de maio de 2024, às 19 horas, estamos aqui hoje na live do projeto do Núcleo de Pesquisa em Arte e Psicanálise do Núcleo Cinema. Hoje aqui vamos conversar com a cineasta Fernanda Varelli sobre o seu documentário A Loucura Entre Nós, A Loucura Entre Nós, um documentário potente, um documentário essencial, importantíssimo para quem é da área, também para quem não é da área e vamos conversar com a Fernanda, que vai nos contar sobre o seu filme. Essa live faz parte do projeto da SPO, Sociedade Psicanalítica Online, onde a gente sempre tem um convidado sobre o qual a gente fala sobre um filme e dessa vez é uma live bastante especial porque nós vamos ter a própria cineasta falando sobre a sua obra das outras vezes. Nós tivemos convidados da área falando sobre as interpretações, né? Falamos com o Rafael Tenório sobre o beleza americano, depois falamos sobre o Precisamos Falar com Kevin, com a Jane Haddad e agora vamos ter o prazer de ouvir a própria Fernanda falando sobre o seu documentário, né? As pessoas estão aí chegando, olá Nath, olá Carolina, né? As pessoas estão aí chegando. Enquanto isso eu vou dar aqui alguns recadinhos da SPO para vocês, né? A SPO que está aí promovendo alguns mini cursos. Vocês me escutam bem? Vocês podem sinalizar aqui no chat, por favor. se vocês me escutam bem? Olá Carolina, olá. Me sinalizem pelo chat, por favor, se vocês me escutam. E sim, o áudio chega bem, então muito obrigado pelo retorno. Nath, sim. Vou prosseguir aqui com alguns recadinhos, quantas pessoas chegam. A SPO vai estar aí promovendo alguns mini cursos agora no mês de maio, né? Então vou pegar a minha colinha aqui para dizer todos eles, para não esquecer de nenhum, né? Vamos ter aí com a Thais Bolognini Maia, o mini curso que se chama 5 em 5, uma releitura dos 5 casos clínicos de Freud e a importância deles para a clínica psicanalítica em 5 aulas, né? Muito interessante e muito importante. Com a Renata Wittmann nós vamos ter o mini curso sobre autismo, né? Diagnóstico e manejo clínico na psicanálise. Com o Daniel Gostautas nós vamos ter o mini curso Desafios da Clínica das Psicoses, tema que é abordado aí no documentário, né? A questão da psicose, da loucura. O diagnóstico psicanalítico e a direção do tratamento com Eduardo Amaral. A sociedade psicanalítica acabou de entrar aqui, seja muito bem-vindo. Eu que vos falo, vou ministrar o mini curso sobre os quatro conceitos fundamentais da psicanálise, inconsciente, repetição, pulsão e transferência. Assunto esse basal, né? Para a nossa clínica, para a nossa prática, que Lacan abordou de maneira magistral aí no Seminário 11. E também gostaria de falar para vocês que agora, no mês de maio, na partir da segunda quinzena, estará de volta o projeto que eu coordeno, chamado Quintas com Freud. Por que que se trata o Quintas com Freud? São leituras das conferências introdutórias. Nós fizemos todo o percurso das conferências introdutórias e agora nós vamos fazer as novas conferências introdutórias. Mas não é uma leitura qualquer, vamos dizer assim, né? É uma imersão. Seria como se vocês estivessem ali no auditório, escutando o Freud proferir aí suas conferências. Então esses são os nossos projetos, agora para maio. E sem mais delongas, eu gostaria de começar aqui a nossa live, né? A live dessa noite, fazendo uma citação de Lacan, do texto Formulações sobre a causalidade psíquica, ponto que tem muito a ver com o que nós vamos conversar com a Fernanda. Cito o doutor Lacan que nos diz que o risco da loucura se mede pela própria atração das identificações em que o homem engaja simultaneamente sua verdade e seu ser. Assim, longe de a loucura ser um fato um fato contingente das fragilidades de seu organismo, ela é a virtualidade permanente de uma falha aberta em sua essência. Longe de ser para a liberdade um insulto, ela é sua mais fiel companheira e acompanha seu movimento como uma sombra. E o ser do homem não apenas não pode ser compreendido sem a loucura, como não seria o ser do homem se não trouxesse em si a loucura como limite de sua liberdade. E para romper essa colocação severa com o humor de nossa juventude é realmente verdade que, como escrevermos numa fórmula lapidar na parede de nossa sala de plantão não fica louco quem quer Estamos agora em Salvador, Bahia Um ferrolho de portão se abre e somos convidados a entrar no hospital Juliano Moreira Estamos no lado de uma grade, estamos de um lado de uma grade, local que parece seguro. Estamos observando Somente observando Do outro lado da grade, passam os internos Pessoas segregadas Pessoas isoladas da sociedade Percebemos que estamos em um hospital E este é um hospital psiquiátrico É nesse ambiente pessoal que a cineasta Fernanda Varelli Posiciona a sua câmera E também nos posiciona Nos coloca nessa posição de observadores E ela nos convida A conhecer aquelas pessoas Ela nos convida com sua câmera A interagirmos com essas pessoas Diria que de uma maneira quase íntima Acabamos nos tornando íntimos dessas pessoas No decorrer da projeção de seu filme Hoje Passados alguns anos Do lançamento do seu filme Eu convidei A própria Fernanda Para nos dar o seu testemunho Para nos dar o seu depoimento Para nos dar o seu olhar Sobre tudo isso que ela viu E interagiu Durante um período de quatro anos Então sem mais delongas Eu vou convidar aqui A Fernanda Varelli Marcelo Veras Muito boa noite Henrique Souza Tatiana O Marcelo está aqui Eu vou convidar A Fernanda já aqui Para Entrar ao vivo Com Fernanda Varelli Vou entrar Vamos ver se está funcionando Está funcionando Boa noite Fernanda Boa noite Seja muito Bem-vinda Aqui A nossa Ao nosso projeto Aqui da SPO O Ramo Cinema É uma satisfação Só situar aqui A Fernanda está a cinco horas Os horários Então É um esforço Muito grande Agradeço muito O seu aceite Esse encontro nosso Que se deu por causa Do seu filme Para contar os bastidores Aqui Eu estava atrás do filme Para poder apresentar Num seminário Sobre o Seminário 11 A respeito da função escópica Procurei o Marcelo Veras Que está por aqui E ele me deu O seu contato E daí surgiu A nossa ideia E aqui estamos Depois de alguns Contratempos Finalmente Estamos aqui Seja muito bem-vinda Fernanda Bom, primeiro de tudo Eu gostaria de te agradecer Imensamente pelo convite É a minha primeira live É a primeira live Que eu faço Na minha vida E eu posso dizer Que eu estou com um pouquinho De borboletas No estômago Mas o que seria das borboletas O que seria da arte Se não fossem as borboletas No estômago A gente sempre sente Eu confesso Que também fico É, na verdade O meu filme É Eu amo ele Eu adoro esse filme Eu tenho orgulho dele Mas por muito tempo Eu achei que O trabalho que Marcelo fazia Era muito melhor Do que o que eu podia fazer Que é falar do meu próprio filme O meu filme foi feito E seguiu para o mundo E eu estava muito contente Que Marcelo Porque fazer um filme É uma coisa Mas parte desse processo Da feitura do filme É também divulgá-lo É também partir em campanha É também partir Para vários estados É participar de palestras Participar de TEDx Participar de tudo E eu não queria fazer isso Naquele momento específico Da minha vida Porque eu tinha acabado De virar mãe E eu queria viver A maternidade intensamente Então eu agradeço imensamente A Marcelo De ter pego o filme E ter ido Corrido o Brasil Divulgando esse filme Que ele tenha se tornado Um objeto de estudo Nas faculdades E em grupos De psicanálise E que toquem as pessoas Que tinha tido esse alcance Graças a ele Também Porque ele fez Toda essa Esse trabalho De divulgação Que é um trabalho Extremamente importante E que na época Não só pelo contexto Da minha vida Mas também pela minha falta Pela minha Pela minha timidez Pela minha falta De desejo De fazer isso Ele fez isso E eu agradeço demais A essa colaboração São os encontros O Marcelo tinha entrado aqui Não sei se ele está aí ainda A gente pode até depois Convidá-lo um pouquinho Para conversa Essa questão do cinema Fernanda Você como cineasta Como produtora de cinema Principalmente no Brasil Que é bem difícil Você fazer arte Eu trabalhei com teatro Muitos anos Quando era mais jovem Né? Uns anos atrás E a gente realmente Passa por algumas coisas Um pouco complicadas Mas a arte Ela tem esse dom Ela tem esse poder De tocar as pessoas E os encontros Com as obras Eles acontecem Às vezes De maneira inusitada Eu te contei Numa ligação Que fizemos Vou contar aqui Como que se deu O meu encontro Com o seu filme Sobre o qual Estamos falando Aqui hoje Foi Há alguns anos atrás Deve ser uma questão De sete Oito anos E ele estava Eu não trabalhava Com psicanálise ainda Eu não tinha Muita leitura De psicanálise E estava Em exibição No Canal Brasil Se não me engano Sim E eu estava Zapeando ali E Já tinha iniciado O filme Estava uns dez minutos De exibição E eu assisti E eu fiquei impactado Com a fala Daquelas pessoas E principalmente Uma coisa que é muito forte No filme Que é a questão do olhar Uma coisa que me capturou Foi o olhar Daquelas pessoas Eu não vou me lembrar Exatamente agora Qual a cena Mas essa noite passada Eu revi o filme E eu tenho a impressão De ter sido Numa das primeiras Aparições Da 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 Elisage No filme E aquilo Me capturou E bom Passou Enfim Para assistir Como você assiste A um documentário E agora Envolvido Envolvido com Psicanálise Conheci o Marcelo Veras Numa aula que ele nos deu Em Belo Horizonte E aí o encantamento Pelo filme Se deu Se deu novamente É um filme É um filme Como eu te disse É necessário É um filme que ele Ele é tocante Em vários aspectos Nós estávamos aí Nesse processo Interagindo com as pessoas Do grupo aí E vendo como que cada Como que cada um reagia Né Assistindo Ao seu filme E o que O que me Me toca então É a A perguntar A você A conversar com você A convidá-la A nos falar É sobre o processo Como que foi Esse processo De Produção Num período De quatro anos Como Conte para a gente Como foi Esse dia a dia Das filmagens É Eu tenho muita história Para contar Muita história Para contar Na verdade A ideia De se fazer um projeto No hospital Não partiu de mim É Marcelo Veras Me Apresentou Essa ideia E Eu Visitei o hospital Pela primeira vez É Com ele Ou com Não me lembro bem Com quem foi E a minha imaturidade Da época Eu era muito jovem Quando eu fiz esse filme É Esse primeiro contato Que eu tive No hospital psiquiátrico Eu acho que É muito diferente Do que as outras pessoas Sentem Mas por eu ter vivido Sempre num lugar Muito Normatizador Onde as normas Prevalecem Eu vi aquelas pessoas Com uma certa ingenuidade Hoje eu percebo isso Já na época Logo depois Eu percebi isso Eu vi uma certa liberdade Depois Depois eu entendi Que não era aquilo E que aquilo era fruto Enfim De um sofrimento imenso Daquelas pessoas De estarem ali Mas de repente Você poder Ser livre Desse olhar Que era o que eu pensava Nessa época É Foi Uma questão Que me Atraiu profundamente Para que eu seguisse Esse caminho E aceitasse Essa proposta De fazer esse filme E Nós éramos Uma equipe Muito reduzida Eu Gabriel Teixeira Que era O diretor de fotografia Na época Eu acho que foi Um dos seus primeiros filmes Mas hoje em dia Ele tem uma carreira enorme Ele é um diretor De fotografia Muito brilhante Tinha João Tatu Que fazia o som Na época Hoje em dia Ele é diretor de fotografia Também E também seguiu Uma carreira bem legal Amanda Gracioli Que se tornou Uma parceira De vários projetos Que era produtora E só entrar Lá naquele hospital Pela primeira vez Assim Depois que eu tinha decidido Filmar E entrar com uma câmera Foi só isso Já começou O aprendizado Por exemplo Eu achava que A autorização Do diretor do hospital Era suficiente E que eu podia simplesmente Entrar lá E começar a filmar Eu não tinha consciência De que eu tinha que enfrentar As pessoas que As pessoas que lutavam Pela luta anti-manicomial As pessoas que As pessoas que Frequentavam aquele lugar Os profissionais E que eu tinha que Ganhar confiança E mostrar que Eu não queria fazer um filme Sensacionalista E eu tinha Ao mesmo tempo Disso Eu tinha que vencer O meu medo O meu medo de estar Naquele hospital O meu medo de estar Naquele ambiente hospitalar Que 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 de uma certa forma É Era muito diferente De tudo Que eu já tinha visto E Quando eu consegui Eu me lembro que um profissional Da saúde mental Alguém Me disse assim Você está mais segura aqui Do que na rua Porque as pessoas aqui Estão medicalizadas É mais fácil Alguma coisa acontecer Com você na rua Do que aqui E ouvindo isso Eu me acalmei Eu disse ok Tudo bem E E aí eu vim Se esse medo E aquilo Passou a Ir naquele lugar Passou a ser Muito Atraente Para mim Durante aquele período Nós éramos Na primeira Na primeira Filmagem A gente passou Um mês Ou mais de um mês Indo todos os dias No hospital Chegando muito cedo E saindo Quando as pessoas Iam Para os seus aposentos Dormir Entendeu? Foi realmente um trabalho De imersão Forte E isso causava Em mim E na minha equipe Toda É Um Nos 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 trazia Muitas angústias Muitas questões Muitas hesitações A gente não sabia Se estava fazendo a coisa certa A gente não sabia Se estávamos No caminho certo E todas as E tudo que a gente Ouvia lá deles Era voltado Voltava para a gente Com as nossas Próprias questões Então As idas e vindas A gente ia numa Kombi As idas e vindas Eram de discussões Era assim E a gente vendo O depoimento De algumas pessoas Eu posso dizer personagens Mas as pessoas Que estavam lá Os pacientes Ou Não sei exatamente Que termologia Seria a mais apropriada É Isso nos enviava As nossas próprias questões Então era a mãe De alguém Ou a tia Ou eram coisas Que a gente já tinha vivido E visto E que vinham à tona Nas nossas emoções Então É um processo Eu não sei Eu não posso falar pelos outros Mas eu acho que esse documentário Foi Foi uma das experiências Mais marcantes Da minha vida E eu acho que Alguém que É As pessoas que tiveram A oportunidade De viver isso Eu não posso falar pelos outros Mas eu acho que 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 também viveriam dessa forma Que 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 Você não sai de lá De um hospital Da mesma forma Que você entrou É uma mudança muito forte Que houve em mim E eu acho que houve também No resto Nas outras Nas outras pessoas da equipe E como que você foi lidando com isso Durante o período? Porque Realmente Me parece que Traz muita angústia, né? Não sendo da área Eu via como um aprendizado Eu tava aprendendo Era um processo E eu tava Consciente O que eu tava aprendendo O que eu precisava aprender coisas Pra mudar coisas Em mim É Por exemplo A minha relação Com as pessoas Mudou Eu Antes de ir Pra aquele hospital Eu tinha uma relação Talvez um pouco É Pela sedução Digamos assim Eu Eu pensava O que é que Essa pessoa espera Que eu diga Então eu vou dizer O que ela espera Que eu diga Pra eu conseguir Que ela me fale sobre isso E lá não funciona Dessa forma Você tem que ser sincero Então Eu acho que O maior aprendizado Que eu tive Durante todo esse processo Foi aprender A A ter uma Palavra sincera A tirar as minhas máscaras E E De uma certa forma Eu me sentia Confortável Naquele lugar Porque Eu também Podia ser fraso Eu também podia Demonstrar as minhas fragilidades Eu também Podia ser É Podia ser Não precisava Seguir regras Sociais Normativas E Eu podia Me sentir Mais livre De uma certa forma Mesmo sabendo Que eles Não são livres Não Necessariamente São livres Mas teve essa repercussão Em mim É Eu me sentia bem Lá Na verdade A gente Frequentava Apesar de toda a dor Porque era doloroso Mas era uma dor Innecessária É E Eu acho que Todos os filmes Que eu fiz Eu passei um pouco Por isso E E é por isso Que eu gosto tanto De fazer filmes Porque me transforma Porque eu me torno Outra pessoa Porque assim Eu vou evoluindo Assim Vou me conhecendo O que é mais legal Em fazer filmes Eu acho que É o autoconhecimento É se conhecer Você diz uma coisa Interessante Da sua Da sua Experiência E isso está Reproduzido no filme Quando se diz Você está mais seguro Aqui dentro Porque as pessoas Estão medicadas E tem Vamos chamar de personagem Eu não Eu não sei o nome dele Mas é o que ele está Logo no começo Que ele fala Que ele é esquizofrênico E ele fala Uma coisa muito interessante Ele fala Tipo Eu não tenho Eu tenho medo Eu não sou doente mental Ele fala alguma coisa assim Eu não sou doente mental E as vezes eu tenho até medo De que ele seja Doente mental Né? E depois Mais adiante Ele está narrando Para você A questão dos medicamentos Né? Que ele toma alguns medicamentos E não sente nada E Essa A frase desse personagem A frase desse personagem Que eu mais gosto É quando ele diz assim O nome dele é Israel Israel É A frase de Israel Que eu mais gosto É quando ele diz assim Dizem que eu sou lento Mas eu não sou lento Eu tenho meu tempo Eu tenho meu tempo E Eu me apropriei dessa frase Porque Eu A gente não precisa Seguir o tempo Que as pessoas esperam De a gente Mas respeitar o nosso tempo É Eu aprendi Que eu podia fazer isso Essa frase Realmente é marcante Agora eu vou guardar o nome Não Israel O que nos leva Na psicanálise Nós temos aí O tempo cronológico E o tempo lógico Nós temos o tempo Lógico que é o tempo de ver O tempo de compreender E o tempo de concluir Quando ele fala isso Remete Automaticamente A isso E Eu acho que esse Sim Por favor Esse filme Ao meu ver É um filme de É Encontros Na verdade Foi o encontro Que eu tive Com essas pessoas Com esses personagens E Eu acho Que Para a gente Para documentaristas O que a gente gosta Em fazer documentário É se abandonar Se abandonar O presente E Num ambiente psiquiátrico A gente está Muito Servido Do improviso Ele é Muito Servido A gente está muito Servido De Da improvisação Do que Do imprevisto Na verdade Do imprevisto Essa palavra Que eu estava procurando É O imprevisto Está lá Simplesmente as coisas Acontecem Eu não entro Com Para fazer um filme Com ideias Preconcebidas Ou eu não leio Tanto Eu não leio Sobre o livro antes Eu vou um pouco As cegas Porque se eu ler Sobre isso Eu vou buscar É No filme As respostas Eu acho que Um filme Tem que ser feito Um bom filme Documentário Um cinema Eu falo do documentário Do cinema documental Na verdade Que é considerado cinema Mas é um documentário Eu acho que todos Que fazem isso Todos os diretores Que fazem isso São pessoas Que realmente são Encantadas Por essa Imprevisibilidade E isso Me encantava enormemente Nesse processo Assim Eu não sabia O que que ia acontecer O que que ia acontecer Que decisões Elas iam tomar O que é que É Pra onde o filme ia Que caminho ele ia levar E aí está a beleza da coisa É diferente de um filme De cinema Que é escrito Já que tem um roteiro Roteirizado E que o diretor sabe Aonde ele quer ir Mas nesse caso Eu 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 entrei com uma Com Uma ignorância Eu entrei com a ignorância E eu fui descobrir O caminho E as respostas No processo É um filme que Que a beleza está Nesse Justamente Nesse abandono Beleza A palavra Abandono Era justamente O que eu ia te perguntar Quando você traz A questão Do Do encontro O que Que também Como que se deu Então o seu encontro Com O livro Com a temática Com o Criamundo Como que se deu Esse encontro Em você Não sendo Especificamente Da área Por que Que isso Acabou te atraindo? Bom Me atraiu Pelas razões Que eu expus Anteriormente Mas o meu Primeiro encontro Com isso Se deu Quando o Marcelo Veras Que era meu Psicanalista Na época Me apresentou O livro dele E o hospital Foi uma proposta Que surgiu dele Que eu fizesse Um filme Sobre a loucura Mas ele não Determinou De jeito nenhum Interferiu artisticamente De como esse filme Deveria ser feito Eu tinha total liberdade Para Das minhas escolhas E fui muito respeitada Com relação a isso E Assim O que eu posso dizer Hoje Com Com o tempo Que se passou E A maturidade Os anos de análise É que eu vejo Que as personagens Que foram escolhidas E que são protagonistas Da história Que é a Leonor E a Lisângela Na verdade Elas eram eu Na época Sabe A Lisângela Era tão vital E ela gritava Eu quero um trabalho Eu quero trabalhar Eu quero Eu preciso trabalhar E era isso que eu queria Eu tinha muito medo De não ter uma carreira De não conseguir fazer filmes E aí Ela O jeito dela Tão espontâneo De alguma certa De uma certa forma Eu me identifiquei A esse jeito dela Espontâneo A espontaneidade dela E A A Uma força vital Que eu achava Que ela tinha E que Causava Sabe E naquela época Talvez Isso Parecesse comigo E a outra Pessoa Que também Me marcou demais E que foi Também uma escolha Muito forte Minha Foi Leonor E Leonor Que era uma mulher De Cinquenta e poucos anos E que Tinha muitos sonhos Mas que estava Não Não tinha conseguido Exatamente aquilo Que ela esperava Conseguir da vida dela Então eu olhava Nela E olhava O futuro Que eu podia ter tido Que eu podia ter Naquela época Que eu podia ter Então eu sentia necessidade De falar com essas duas mulheres Mas a gente É Precomentou esse hospital Durante um mês Na primeira Na primeira Filmagem Durante um mês O Cria-Mundo Que estava Que era Parte do hospital Juliano Moreira É Quer dizer Que ocupava Um espaço Dentro do hospital Juliano Moreira É E E E no início As pessoas Hesitavam um pouco Se queriam falar Para a câmara Eu tinha muito respeito Eu me preocupava demais Eu não queria ser Ser Invasiva Eu achava que as pessoas Estavam ali Para Enfim Para encontrar A paz dela E de repente Chega Uma equipe Com uma câmera Então Eu tomava muito cuidado De De Respeitar Esses limites Assim E de não interferir tanto Apesar de que Só ter uma câmera lá Já Já interfere E Assim Eu me lembro que Eu não sei quantos integrantes Tinham No Cria-Mundo Na época Eu não me lembro mais Mas É Pouco a pouco As pessoas Viam para mim E E Diziam Será que você pode Me entrevistar Eu gostaria De ser entrevistada Eu gostaria De falar Eu gostaria De entrevistar E isso aconteceu Também com o Leonor Porque Eu sentia que ela Não queria E não se sentia Confortável Porque ela não queria Ser entrevistada Então eu nem Propus a ela E Teve um dia Que ela me chamou E ela falou Eu quero contar Eu quero começar A falar E aí Foram uma sucessão De entrevistas Eu tenho muitas horas De entrevistas Com o Leonor Muitas horas Muitas horas E ela gostava De falar E eu gostava De ouvi-la E E essa Escuta É É Eu acho que De uma certa forma Também A ajudava Assim É Ela se sentia Ouvida E pra mim É E pra mim O fato De ela Ter aceitado Participar Do filme Foi Foi bem gratificante Assim Na época Porque Eu achava Ela bem interessante É É É como Eu coloquei Na introdução Quando eu estava Escrevendo A introdução Essas Vamos chamar De personagens A gente Durante a exibição Do filme A gente Se torna Íntimo Dessas pessoas Como espectador E fica Imaginando você Então Que conviveu Com o Leonor Que conviveu Com o Elisângela A gente vê Nitidamente Na Na Elisângela A evolução Da forma Como ela Aparece Primeiro No filme A forma Que termina O filme E até Comentei Com você Na nossa Conversa A respeito Da cena Das duas Ali fazendo O artesanato Fazendo O crochê E passando A linha Na agulha Eu tinha Proposto Na conversa Com você Que não falaria Lacanese Não abordaria Muito isso Mas isso é muito Um nó Talvez seja Interessante Para as pessoas Que estão assistindo Porque são Pessoas dessa área Eu acho A maioria Aqui nós estamos Com várias Várias pessoas Da área E da não área Então eu vou evitar Um pouquinho Mas é essa questão Do laço Essa questão Do nó Da amarração Que termina Eu acho Aquela cena Plasticamente Belíssima O seu É Gabriel O nome dele Você disse Conseguiu pegar Até o buraquinho Exato Da agulha Por onde A linha Passa Ou seja Por onde Passa A amarração Vamos dizer E o filme Encerra Com essa cena Acho que é a última cena Das duas Se eu estiver errado E parte Depois Para aquela cena De Elisângela Com a filha Na festa Do Bonfim A menina Como a gente percebe O crescimento Da própria filha Dela Na verdade O que eu posso dizer O que eu acho Mais curioso E mais interessante No filme É escutar A interpretação Dos outros Que vai Além da minha Interpretação Eu tenho Eu fiz um filme E ele É uma matéria Viva Que as pessoas Se apropriam E interpretam Como querem Aquilo E eu escuto Comentários Muito mais Interessantes Do que Eu havia pensado Sobre uma Determinada cena Do que De pessoas De espectadores Ou de críticos É muito legal Ouvir O que as pessoas Têm a dizer Sobre a sua obra E isso me Me deixa Extremamente feliz De ver que O filme Teve a capacidade De Ter essas Não Nessas várias Camadas De interpretação Que as pessoas Vão interpretar A partir das próprias Bagagens Delas E às vezes Não é nem O que você pensou Como você disse O Bergman Falava um pouco Disso Às vezes A gente faz Uma cena E era só a cena A gente não quis Dizer nada Com ela No Beleza Americana Tem o exemplo Da sacola Que o menino Fica filmando A sacola E ele fala É só uma sacola Voando Ela não quer dizer Muita coisa Mas de repente Tem gente que me pergunta O que você Quis dizer Com esse filme É frequente Essa pergunta Mas eu falo Brincando Eu falo De brincadeira Eu não quis dizer Nada Eu fiz Um filme Eu não gosto De usar a palavra Eu odeio A palavra Não Eu recolhi A palavra Daquelas pessoas Eu recolhi Essas palavras Eu recolhi Esses depoimentos E eu acho Que Eu adoro Fazer um filme Filme de entrevistas Porque Na entrevista A gente vê As nuances A gente vê As nuances A gente vê As hesitações A gente vê As mãos A gente vê O timbre Da voz Que muda A gente vê A emoção Como chega É muito diferente Por exemplo Quando eu vou Quando eu vou Editar um filme Eu estou Com a transcrição Na mão Mas é impossível Fazer um filme A partir das transcrições Porque eu preciso De ver a forma Como essas pessoas Falaram E se expressaram Porque é muito Mais interessante Às vezes O silêncio E o não dito Do que o dito E o silêncio Às vezes É muito mais rico Do que a palavra Em si E na transcrição Eu não tenho Esse silêncio Perfeito Deixa eu dar Uma voz Então A algumas pessoas Que estão aqui Passa muito rapidinho Mas a Tatiana Tatiana Russo De Campos Boa noite Tatiana Sempre aí Nos acompanhando Ela fala Do Israel Ela diz Este rapaz Esquizofrênico Ainda que medicado Tem o discurso dele Bem organizado Eu diria Até sofisticado E Mas todos Todos que estão ali Podem falar Na verdade Eu acho que Todos que eu entrevistei Eles eram Muito lúcidos Sobre As questões Deles Sobre As As Questões Psiquiátricas Que eles viviam Eles tinham Uma lucidez Incrível Na verdade Eles têm Uma porosidade Eu não acho Que haja Muito a diferença Entre Entre O Uma pessoa Que sofre Um distúrbio Psiquiátrico Para uma pessoa Que não sofre Um distúrbio Psiquiátrico Eu acho Que Estamos muito Próximos Na verdade Então Eles têm um discurso Lúcido Extremamente Lúcido E Eu percebo Que eles tinham Também Uma porosidade Muito grande Do mundo Do que acontece Eles percebem Muito mais É muito mais Aguçado Eu sinto Eu sentia Que Eles tinham Sempre razão No fundo Entendeu? Era isso que eu ia te dizer A questão Da Da psicose Da loucura É É o Diz que O consciente A céu aberto Porque Como você disse No começo Eles são verdadeiros Eles falam mesmo E Tem um discurso Lúcido E fluido Bastante Você aprende Muito com eles Na verdade Eu não gosto Muito de dizer Com eles Como se eles fossem Uma Diferente da gente Nós somos seres Eu ia complementar Eu ia complementar Justamente com isso Mas por favor Não Então Pode complementar Não Eu ia dizer A gente diz Com eles Como se eles fossem Como você disse Aí Diferenciados Mas não Né Mas continua Continua Seu raciocínio É É É É isso O que eu posso dizer É que eu me realizo Realizando filmes As pessoas Que eu Filmo Que eu filmei Eu Eu os considero Enormemente Eu os admiro É Para fazer Para fazer Bem esse filme Eu tinha que ter certeza Que A gente A certeza Não podia ter Mas eu Eu queria Tomava cuidados Para que a gente Não fosse Nocivo A essas pessoas Então a gente Estava sempre Em contato Com A equipe Mesmo Do hospital Os psiquiatras Os psicanalistas Que 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 Acompanhavam E eu Dizia Será que A gente Pode filmar Será que A gente Não está É É Porque a gente Está ali Ele está se comportando Dessa forma Será que é o momento Certo Então Então Eram Perguntas Que Passavam Pela gente O tempo Inteiro Assim Existem Cenas Estou vendo Alguns comentários Aqui Já vou Passar Para a Fernanda Existem Algumas Cenas No filme Que são Marcantes E uma Que ficou Para mim Então Vou pegar A interpretação De espectador Aquela cena Onde Eles vão Cantando O hino nacional E Uma frase De Eliségio Que se marcou Nós somos Loucos Uns pelos outros Eu acho Isso Uma maravilha Ela pega Está emocionada Abraçando E tem um Que pede Ele pergunta Para você Isso é uma câmera Eu posso falar Algo assim Todos ali Envolvidos Começam a cantar E aí Ela fala Somos loucos Uns pelos outros Isso me capturou Também Eu achei isso Uma maravilha Na verdade Essa primeira cena Essa cena Específica A que você se refere Foi a cena Número 1 Foi o dia 1 O dia 1 A gente Tinha autorização De filmar No hospital Mas eu não sabia Em que termos A gente tinha Essa autorização E Então a gente Simplesmente Andou Pelo hospital E a nossa Um misto De curiosidade E espanto E até encantamento Nos levou A essa ala Onde essas pessoas Começaram a cantar O hino nacional E nos reunir Através da câmera Eu me lembro Que Nesse dia Até Tinha uma Outra produtora Que Estava comigo Não foi a produtora Amanda Gracioli Que me acompanhou Durante todo o processo E no dia seguinte Ela disse Ah Eu não quero mais Fazer parte Eu não quero mais Estar lá Isso está me fazendo Muito mal Aí depois Eu encontrei Amanda Gracioli Que foi minha parceira Que me ajudava Enormemente E que Ela Tinha uma humanidade Muito grande E ela conseguia Com um coração Muito aberto A mostrar Que A nossa O que a gente queria Não era fazer um filme De denúncia Não era fazer um filme Para denunciar Um sistema É lógico Que esse filme É de uma certa forma Político Porque eu acho Que recolher As palavras Das pessoas Em um ambiente Hospital Pessoas que são Excluídas Que a sociedade Nunca vem Eu acho Que isso Só em si Já é um movimento Já é político Em si Mas a gente A minha intenção Nunca foi Denunciar Aquilo Ou Mostrar As mazelas De um hospital Não O que eu queria Era a palavra A singularidade Era a escuta Era o encontro Era a surpresa Era o imprevisto Era isso Que me atraía No filme Era isso Que eu achava bonito Era Eu queria Eu queria Simplesmente Me deixar Surpreendente E E também Eu posso dizer Que eu queria Me curar Porque Fazer um filme Me permite E Para perto dos outros Digamos Sabe Para Fazer um filme Me permite Me permite Que eu faça Os meus nós Como a Elisângela E Leonor Fizeram Aquela cena Representativa Do final A que você se referiu Mas para mim A feitura De um filme É também Que eu possa Construir os meus nós É a forma Como eu Consigo Estar E viver E encontrar Um sentido Para a minha vida Eu agradeço A Carolina Costa Ela me disse Fernanda Seu filme Me tocou Profundamente Eu fico Feliz De De ouvir Isso De ler Isso Porque eu gosto De saber Que esse filme Teve essa capacidade Vamos ver Aqui Porque vai passando Rápido Então vocês me desculpem Se eu não passar Tudo para a Fernanda É É Troca inevitável Fernanda A gente falar Do desfecho E aqui Te pedem Para falar Do desfecho Da Leonor Quero saber Da Fernanda Como chegou A ela A notícia Da morte Eu acho Que essa Eu acho Que isso Talvez Esteja um dos motivos Pelo qual Um dos motivos Pelos quais Eu não quis Fazer parte Assim Dessa campanha Do filme De divulgar O filme Enfim Eu não encontrei Forças Para isso Leonor morreu Ela se matou Ela se suicidou Ela se entregou Ao vazio É a frase Que está lá No final Que é uma frase Que Enfim Ela morreu No dia Em que Meu filho Meu primeiro filho Nascia Ele Eu estava Na maternidade E eu me lembro Do cuidado Que Marcelo Veras Teve Por coincidência Ele estava Em Paris Ele estava Em trânsito E quando Ele chegou Ele recebeu A notícia Ele chegou Ele estava Sem contato Ele estava No avião Ele recebeu A notícia E Eu estava No hospital E ele Enfim Na maternidade E Ele Eu me lembro Que ele teve O cuidado De pedir Para que as pessoas Não Não Divulgassem Isso Nas redes sociais Enquanto ele Não me falasse Pessoalmente O que tinha Acontecido E É E ele Ele foi Na minha casa E ele falou Para mim Pessoalmente O que tinha Acontecido Eu me lembro Que ele ligou Para meu marido E ele perguntou Para ele Se Ele podia Falar É E E E Foi assim Assim Aí De repente Eu me vejo De um lado Com amor A morte A morte De uma pessoa Que eu considerava Uma amiga Já Que eu tinha Uma relação De anos Já Que era uma amiga Minha E que Eu fiz um filme Sobre Sobre ela Usando as palavras Dela E ao mesmo tempo Eu tinha Um bebê Que era a vida Que representava a vida Então De uma certa forma Eu acho que Eu me afastei De toda essa campanha De divulgação De divulgação Do filme Porque Esse filme Me remetia A morte E eu Queria Cuidar Daquele ser recém-nascido Que era tão frágil Que nasceu Com dois quilos E duzentos gramas E que eu precisava Viver a vida Em si Mas É lógico Que eu me perguntei Será que Interferiu Será que o filme Interferiu No suicídio De Leonor Eu não sei Eu não tenho Uma resposta Para isso Eu não tenho Como dizer isso Eu prefiro Acreditar Que não Eu prefiro Acreditar Que o filme Deu Cinco anos De vida A Leonor Porque ela Tinha Vontade De fazer O filme Ela tinha Vontade Ela me esperava Ela me esperava A cada Eu morava Eu moro na França E eu filmava Sempre em Salvador E todos os anos Eu ia e eu continuava Filmando Então ela estava Sempre à minha espera O que ela ia fazer O que ela ia falar E Então eu acho Que esse tempo Em que ela me esperava Talvez tenha dado A ela É o que eu gosto De acreditar Tenha dado A ela Uns anos De vida Mas isso aí Eu não tenho Como saber Eu também Não sou psiquiatra Não posso Julgar Não posso fazer Um parecer Sobre isso Mas foi uma dor Imensa Foi uma dor enorme Eu sofri Enormemente Com Com essa decisão Que ela tomou É engraçado Porque no livro A morte de Cis De Marcelo Ele conta que Ele conta que Leonor Deu uma carta De despedida A ele Que é uma Uma Que era um quadro Um quadro Que ele recebeu Da gata dela Maria Jasmine Que eu tive a oportunidade De conhecer E acariciar E eu posso dizer Que ela também Me deu Já que ele Pôde interpretar Assim Eu também posso Dizer Que eu recebi Também Uma carta De despedida Dela Porque Quando a gente Se recebeu Pela última vez Ela me entregou Um quadro Dela Em que ela Era uma Em que tinha Uma mãe Era um corpo Só Uma mãe E um filho Grudados Talvez essa Tenha sido A despedida Dela Também Para mim Eu tinha uma Ligação forte Com ela Eu sei que ela Gostava de mim E eu gostava Muito dela A gente se via Fora das câmeras A gente se via Para bater papo Para tomar um café Enfim Elas estão Na minha amiga É uma pessoa Que eu respeito E que admiro Imensamente Por isso Que eu fiquei Meio com receio De passar A pergunta Não Eu acho Que a gente Está aqui Para isso A gente tem Que falar E é uma coisa Interessante Eu não sei Quem comentou A cena Onde ela canta O amor A música O amor Belíssimamente Aquela música Que eu acho Maravilhosa Ressuscita Também Talvez Tivesse sido Um pedido De socorro Um pedido E aí Ela Ela joga Água Na pessoa Que está passando Na verdade Era interessante Porque quando A gente começou A filmar Eu colocava Muitas dúvidas Se Leonor Realmente Tinha um problema Psiquiátrico Eu não conseguia Entender Que ela tinha Um problema Psiquiátrico Como eu não sou Uma profissional Da saúde mental Não estudo Sobre isso Ela Eu acho que No filme Dá para ver Que muita gente Vê o filme Confunde Acho que ela É uma Faz parte Da equipe Do filme E esse E esse Foi um sentimento Que eu senti Também Quando eu comecei A filmar E que a equipe Toda sentia Também O que ela está Fazendo aqui Entendeu Então Essa leitura Que as pessoas Fazem Foi a leitura Que a gente Fez Também A gente Não sabia O que Que realmente Tinha Mas aí Com o Lom Ao passar do Tempo Se tornou Muito evidente Vamos ver aqui Carolina Costa Outro momento É a consciência De Leonor Sobre seu lugar No mundo Sobre toda A sua dificuldade De estar nele Pode estar Se referindo Peço eu Carolina A duas cenas Em específico A cena da máscara Onde ela fala Até em espanhol Eu acho que Talvez seja A cena final A última vez Que eu avia A última vez Que eu filmei ela Em que ela fala Das câmeras Em que ela fala Ela fala Ela fala Com muita lucidez O que ela sentia Com muita clareza E sem estar Em um momento De Sei lá Ela estava No momento Que eu via Como um equilíbrio E ela falava O que ela via E o que ela sentia De uma maneira Muito Extremamente Lúcida E logo depois Assim Digamos Eu acho que Deve ter sido Um mês E meio Depois dessa cena Foi quando Ela 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 se matou Marcos Santos Diz Excelente Fernanda Diversas formas De arte Desfazem Os nossos Nós As amarrações Um monte De comentários Aqui Realmente Achei No início Que a Leonor Fosse da equipe É Muita gente Quem se acha A Tatiana Também A Tatiana Cita aqui O ressuscita-me Sim Dessa cena final Muito lúcida Realmente É a questão Da 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 Porção escópica Ela Eu acho Muito bonita Também A cena dela Com o Marchand Quando ela Está mostrando Os quadros Ela Desce Aquela Escadaria Ela Desce Aquela Escada Em que Tem muitos Quadros Na Parede E Que na Verdade Ela não Pode tocar É o mundo Que ela não Pôde Pertencer Eu acho Que Ela Desce ali Eu acho Essa cena Muito triste Na verdade É muito Assim Significativa Sobre Sobre Ela Era Era Os sonhos Dela Que Eram Impossíveis De serem Atingidos Digamos Assim Muito Bom Pode Falar Vamos Ler Aqui Vamos Ver Aqui Acho Que é Esse Não sei O que Está Passando Eu não Ponho Óculos Para fazer A live Porque É Não Reflex A ele O menor Que para mim Era uma das mais Elaboradas Foi a que Sucumbiu Tinha tanta Consciência De si E De Todo Que não Aguentou Ou Aguentou Até muito Nos diz A Tatiana Isso Muito Bem Fernanda Caminhando Aqui Para o nosso Finalzinho Que a gente Poderia Ficar Falando Horas E Horas Como Imagino Eu vou te dizer Que é a minha Primeira live Mas eu estou Gostando Bastante De Participar Disso Eu vou Querer fazer Outras lives Agora Eu estava Tremendo de medo Meu marido Não estava me Aguentando Eu passei o dia Estressada Todo mundo Já não me Aguentava Mais Eu estou Curtindo Na verdade É uma Coisa Que eu estou Aprendendo A lidar Com É Que meu Trabalho Não seja Um sofrimento Na verdade O meu Trabalho Muitas vezes Ele pode ser Uma fonte De sofrimento Porque eu Tomo Isso com Muita responsabilidade Mas o que eu estou Trabalhando Em análise É justamente Me divertir Com isso Eu até Eu assisti Recentemente Um café Filosófico Do Cláudio Tebas Que é um palhaço Não sei se vocês conhecem Sim E ele Introduz A fala dele Contando o quanto Ele está nervoso De estar ali E eu achei Uma forma Muito bonita E honesta De começar A fala dele E eu acho Ele muito potente Eu li o livro Dele Recentemente O livro Que ele escreveu Com o Christian Dunker O palhaço E o psicanalista O psicanalista E o palhaço Não importa O que vem primeiro Também Não me lembro Acho que é o palhaço E o psicanalista Também é o caso Aí eu estou encantada Um pouco Pela questão Da palhaçaria Porque eu acho Que vai me ajudar Bastante A Me levar Menos a sério Assim E aqui Essas trocas E o trabalho Em si Não seja tão doloroso No antes Porque quando acontece Em si Eu tenho muito prazer Eu estou tendo muito prazer Em falar aqui com vocês Que é a verdade Eu fico muito feliz Com isso Que foi a ideia Quando ela surgiu Era que a gente Tivesse esse bate-papo Mesmo Com a sua visão Quando você disse Acho que você Você escreveu Um artigo Que você publicou Que você reencontrou Com o seu filme Agora Oito anos depois Eu não via Nem o filme E eu atribuo Isso A morte De Leonor E agora Você se sente À vontade Até pra Por que não dizer Pra se apropriar Da sua obra É isso Nos fale Nos fale Então Dos seus outros trabalhos Estamos aqui Falando Da loucura De nós Eu tenho muitos trabalhos Muitas ideias Na verdade Eu saio De um momento Especial Da minha vida Em que meus filhos Eram muito pequenos Então E eu tava curtindo Não era difícil Pra mim Eu não vivi isso De uma maneira Dolorosa Eu tava realmente Curtindo ser mãe Ser só mãe Digamos Ser só mãe não Ser mãe Mas Não exercer outro papel A não ser esse E Isso já faz alguns anos Porque meus filhos Estão crescidinhos Alguns anos atrás Eu 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 percebi Que O que tava Me fazendo falta Voltar A Ser alguém Além De mãe E daí A partir daí Eu decidi Que Eu queria Eu queria Conversar com pessoas Que tivessem Desejos fortes Que fossem seres Desejantes Que Que fossem Capazes De De desejar Um monte De coisas E Eu tô Fazendo Programas De entrevistas Em que eu Entrevisto Pessoas com Esse perfil E Que estão em contato Com os próprios Desejos Eu Queria me inspirar Delas Me inspirar Delas Pra Pra encontrar O meu Pra Pra me Reconectar Com os meus Desejos E é isso Que tá acontecendo Eu já entrevistei Algumas pessoas Eu vou entrevistar O Christian Dunker Que vai lançar O livro Em Paris No dia 31 de maio Tô super Infeliz Com essa Com essa Entrevista Tô me sentindo Bastante Feliz Mesmo Não tem outra Palavra De poder Conversar Com alguém Ele vai lançar E é o mal-estar Sofrimento Sintoma É Fantástico O livro dele Foi traduzido Agora Pra vocês Interessante Eu vi alguma Coisa dele Divulgando Que estaria Em Paris Não sei Exatamente Não me lembro Aqui agora Exatamente Bom Então me permita Dizer Que se você Tá querendo Entrar em contato Com pessoas Desejantes Você veio Ao lugar Certo Aqui na SPO A gente faz Dessa Conexão A sociedade Somos nós Então estamos Todos movidos Pelo nosso Pelo nosso Desejo Pelo desejo Psicanálise Pelo desejo Cinema Pelo desejo De casar As duas As duas Áreas O nosso Próximo Passo Então Nesses nossos Projetos Acontece Da seguinte Forma As pessoas Que estão Nos assistindo As pessoas Que quiserem Entrar em trabalho Elas vão Produzir Alguma coisa A respeito Então Nesse ponto Do seu filme Então vai ser Uma oportunidade Que você terá Para ouvir As outras Interpretações As outras Visões Dos seus filmes Que bom Adorar E dessa vez De uma maneira Que ótimo E dessa vez De uma maneira Singular também Porque vamos estar Falando para A autora Vamos dizer assim Do material O que é bem Interessante Eu gostaria Muito que O meu filme Passasse Alguma plataforma De streaming Até para Possibilitasse Que eu fizesse Outros filmes Também E eu estou Tentando Fazer com que Isso aconteça Então se tiver Alguém Que se interesse Pelo filme Da Mubi Netflix Ou alguma Plataforma legal Esteja me escutando É isso que a gente quer Que eles atinjam Que ele atinja Ainda mais Pessoas Com certeza Isso vai ser Uma missão Eu já tinha colocado Essa missão Como eu te falei No WhatsApp Vamos fazer Com que ele alcance O maior Uma plataforma Isso aí Não deve Não deve ser Impossível Nada é impossível Quando a gente tem desejo Basta ter um desejo E a gente consegue Isso Então Fernanda Olha A gente Encaminhando já Para o nosso final Até pelo próprio Tempo do Instagram Como eu disse A gente poderia Falar Horas e horas Você me lembrou Agora no final Eu ia deixar Uma frase aqui Para o final Mas você me lembrou Uma outra O James Baldwin Ele dizia Que os artistas Estão aqui Para perturbar A paz Então num caso Assim Para você Mexer Para você Chacoalhar Estruturas Para você Provocar Pensamento Para você Provocar Mudança De paradigma Eu continuo Eu continuo dizendo O que eu te falei O que disse No início Seu filme Ele se torna Necessário Quando ele Perturba Algumas coisas Mas ele nos Chacoalha Ele nos tira De um lugar Comfortável Ele incomoda Num ponto Como aquele grito Lá do início Do filme Está incomodando As pessoas Então ele nos faz Ver Uma Uma questão Dramatizar Essa questão Da loucura Por exemplo Até o próprio cinema Traz Ele cita Dois filmes Ele cita O Garoto Interrompida E ele cita O Estranho No Ninho Que a loucura É essa coisa Que precisa ser Encarcerada Como o Fouco Coloca isso No início Da história Da loucura Anal dos loucos Eles eram colocados Em náuse E eram Despachados Para outro lugar E aí Ele diz o seguinte As pessoas Podem ser loucas Sem ficarem loucas E levar vidas Perfeitamente Normais Então isso pega Isso captura O ser louco Sem ficar louco Na verdade Eu acho que Eu me interesso Me interessei Por esse filme Voltando à questão inicial Se eu pensar bem Justamente Pela minha própria fragilidade Porque eu sou Um ser que hesita Entendeu? Tem uma música francesa É Je me lejean Que dute Eu gosto Das pessoas Que hesitam Que se colocam Em questão Que não tem certezas Que são Prágeis Então a minha Própria fragilidade Foi a partir daí Foi a partir daí Que surgiu Talvez o interesse Real por esse filme Para estar em contato Com ela Talvez mesmo Por identificação Sabe? Eu tinha medo Medo Medos Medos de Eu tinha medo De entrar naquele hospital E que não me deixassem sair Sabe? Eu tinha medo De enlouquecer Digamos assim Então para confrontar isso Para você estar Para 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 eu Confrontar esses medos E para a gente Ver o mundo De outros tipos De perspectivas Que eu não estava Habituada a ver Foi por essa razão Que eu Decidi fazer Esse filme Que eu Decidi fazer Análise Na verdade Que eu entrei Que eu Que eu Que eu me envolvi Com Para Para compreender A alma humana Sabe? Eu precisava Para me Compreender Através Dessas pessoas Que eu escutava Eu acho que esse foi E eu acho Que não só eu Eu acho Que se a minha equipe Topou Estar lá Essas pessoas Que eu citei Eu acho Que eles também Estavam nessa busca Não é à toa Que alguém vai A um hospital Psiquiátrico Acho que Um hospital Psiquiátrico Você tem que ter Alguma questão Para estar lá Acho que Ou ir para Para suportar Estar lá Nath Esteva Então te diz Continue sem hesitar Você desejante Brinda o mundo Com a sua arte Parabéns Que lindo Muito obrigada Nath Eu estou muito feliz De estar aqui Para mim foi Uma etapa Falar assim Sobre o filme Para mim foi Uma etapa Que eu consegui Um obstáculo Que eu consegui Passar Digamos E eu fico muito feliz De ter proporcionado Isso De alguma forma E de ter feito Parte disso É de uma certa forma Fazer parte Da história Do seu filme Com esse desejo De levá-lo Ao número máximo De pessoas E por que não Tirá-lo Do ciclo Das escolas De psicologia Mas levá-lo Para um público Mais amplo Para que eles possam Ser tocados Por essas pessoas Para que eles possam Conhecer Leonor Eletângela Israel Para que eles possam Tirar as suas conclusões E as suas interpretações Como você coloca É E também A loucura É muito estigmatizada As pessoas Têm muito preconceito Sobre O que é a loucura Como se fosse Não sei É muito diferente Da gente É o quebrado No filme Ah Essa estigmação Periódico Não sei como colocar Você ia dizer Alguma coisa Desculpe É isso Eu estou aberta Aqui as questões Se alguém quiser Perguntar Quem que é Eu não sei Se o Marcelo Estava por aí Se ele estiver Por aí Ainda quiser Dar uma palavrinha Dá pra ver Quem é que está Na live Eu não sei Como é a minha primeira Tem um numerozinho Lá em cima Você clicar Você consegue ver Aqui tem o oito Vamos ver Marcos Tatiana Carolina Nath Não Marcelo Não Doutora Bárbara Nós temos oito Pessoas Mas ele Estava aqui Com a gente Sim Ele estava aqui Com a gente Agradeço Muito também O Marcelo Veras Pela ponte Que ele fez Nós estamos aqui Conversando Porque Ele Nos Quem laçou Vamos dizer assim O laço E é assim E a psicanálise Tem como a arte Também Ela se faz Ela se faz Com amigos Ela fica melhor Quando a gente faz Com pessoas Bacanas Pessoas abertas Te agradeço Imensamente Por ter aceito O convite Fico muito feliz Que isso tenha sido Prazeroso Para você E a gente vai fazer Da seguinte forma Vamos marcar Um segundo momento Onde aí As pessoas Vão poder Se colocar Em trabalho E falar O que elas Pensam Sobre o filme Um olhar Descanalístico E assim A gente Se coloca Em trabalho Perfeito Um último comentário Que me aparece Live muito pertinente Quanto mais Em maio Que é o mês Da luta Antimanicomial É realmente Bem lembrado Quebrar paradigmas Para criar Novos Caminhos É a ti Sim É uma pessoa Muito importante Para mim Eu e ela Sabemos porquê Mas o mundo É um mistério Muito bom Fique o mistério Parando Parando A live Vai ficar disponível Aqui no meu perfil No perfil Da SPO No perfil Da Fernanda Vocês podem ver Esse momento Ficou marcante Entrou para mim História Também Com certeza Sem sombra De dúvida E Vamos marcar Vocês fiquem atentos Ao nosso grupo De whatsapp As pessoas Que podem mandar Direct Quem quiser O link Do grupo Do ramo De cinema E assim Que a próxima Atividade Que é marcada A gente Comunica A vocês Fernanda Mais uma vez Muito obrigado Obrigada a você E a todos Que escutaram E participaram Da live Ou que deram Uma espiadinha Eu acho que o horário Sete horas da noite No Brasil Talvez Tenha sido complicado Mas ao mesmo tempo Aqui já são Uma e quatorze Uma e quatorze São cinco horas São cinco horas Muitas pessoas Sinalizaram Podem estar assistindo A gravação Que tinham aula Que tinham alguma coisa Algum outro compromisso Mas que assistiriam A gravação Então a vocês Que estão assistindo A gravação Também Muito obrigado Fiquem atentos E teremos Mais em breve Tá bom Boa noite Obrigada Obrigada a todos Boa noite Para vocês Tchau Tchau Tchau